Fala povo do ItabaSonic, em plenário, agora aqui mais uma vez com vocês, vamos lá continuar com a saga do Delsin Raui, como vocês podem ver que eu falei no vídeo anterior, eu limpei quase 100%, 99,9%, por quê? Porque falta apenas este drone aqui, que eu não consigo pegá-lo ainda, então vamos fazer uma missão da história, vamos lá. Eu não sei exatamente qual é, mas precisa liberar uma missão, talvez um poder novo, eu não tenho certeza, mas é algo nesse sentido. Então para a gente ganhar tempo agora, eu não vou mais fazer os negócios de azuisinhos do mapa, traficante, pessoa resgatada, não vou fazer mais não, por quê? Porque eu já atingi o nível de Karma 5, então vamos lá, ó, Heaven's Hellfire, vamos começar a missão. Pela sua ajuda, encontrei o esconderijo dos condutores e estou entrando. Isso não é uma boa ideia. Ah, ele é um condutor que não luta nas próprias lutas, não pode ser muito difícil. Não, não, de verdade, não entra aí. É, eu ligo quando terminar. Bem, é hora de aprender uns truques no. Certo, então é aqui que eles fazem... Investigue o porão à procura do condutor rebelde, ok. Ah, alguém em casa? Rapaz, que escuridão da porra. O que aconteceu? Que cara é esse? Uou, 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 ok. Eita porra, que bagulho doido. Que onda é essa, meu irmão? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou entendendo? Ih, rapaz, chefão, é? Chefão, é? Sério? Tá bom. Ninguém está invadindo o seu domínio, ok? Porque eu só quero um pouco dos seus poderes. Estou tirando dele? Tá. Devagar, mas tá. Não, segura. Eu não estou entendendo nada, rapaz. Cadê o Neon aqui pra eu... Eu vejo vários coletes, mas nenhuma pessoa... O que ele fez com eles? Tá aqui, rapaz. Eu não estou entendendo porra nenhuma, cara. O que está acontecendo aqui? O que você está fazendo com as pessoas que os anjos pegam? Ofereço salvação aos meus convidados, não sofrimento. Eu preciso dos seus poderes. Você precisa sair. Ei, para aí, ô, ô. Não é tão fácil quando você não tem um servo... Para me pegar e voar, né? Sim, pô, deu. A menos que você faça as plataformas caírem. Ah, elas estão... Eita, caralho. Calma, não, 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 não. Pula aí, pula, pula, pula. Eita, caralho, bagulho. Calma. Eu tenho que parar com isso. Ow, 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 ow. Sai da lava, Delsinha, agora! Eita, caralho, pô, onde eu vou aqui? Aqui, mas aqui eu não tenho proteção. Não, 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 não. Aqui, 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 aqui. Aqui eu tenho proteção. Isso, vamos lá, calma. Não! Pô, deu, calma. Isso, muito bem. Tá subindo, não, 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 pera, pera, pera. Calma aí, calma aí. Eita, porra, tá subindo esse também. Não, 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 parou, 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 parou. Ow, 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 ow. Isso é um risco à saúde. Pra onde eu vou, pra onde eu vou? Ai, caceta, aqui. Isso, muito bem. Vamos lá. Ah, eu tô sem míssel. Puta, mas não vai ter que ser no raio mesmo. Vai ter que ser no raio mesmo, já era. Não, 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 parou, parou, parou. Eita, caralho. Nossa, segura, segura. Sai. Vai, eu tenho que ir pra lá, ó. Então vai. Oi. Meu Deus, não cai, não cai, não cai. Calma. Não, não cai. O que aconteceu? Ah, vai se lascar, controle. Porra. Lutando com o chefão, o bagulho vai... Que foder. Pronto. Nossa, eu não tirei nem metade da vida ainda, cara. Que porra é essa? Não, fumaça não. Você tá maluco? Ih, fodeu. Chega de lava! Não. Zero, não. Isso, vamos lá. Acabou. Merda. Ih, não, 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 não. Tá subindo? Tá descendo? Eu não sei, tá. Vai, 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 vai. Ih, caralho, calma, calma. Subiu, subiu, subiu. Isso, vai aí no turbo, no turbo. Isso, muito bem. Vamos lá. Eu voltei para a área de castigo, mas só vou sair. Tá, agora... Eu já vim. Aqui não tem nada. Galera, tem aqui onde está a luz, ali está a luz. Quer dizer, eu acho que é, né, não sei. É isso mesmo. Sua companhia me cansa. Tá, mas eu preciso agora ir para o bagulho que vai bagulhar. Aqui, ó. Vem, 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 vem. Dá o turbo aí, dá o turbo aí. Isso. Não, não, não cai, não cai. Não, 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 não cai. Não, 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 não cai. É sério isso? Acabou. Acabou. Não está tirando a energia dele? Puta merda, não está tirando, cara. O que eu tenho que fazer? Ah, já sei. Eu tenho que matar os dois bichos que estão enchendo a vida dele. Já entendi. Tá, mas agora eu preciso de... Calma, vamos lá. Cadê o Neon? Cadê o Neon? Não, não, não. Um já foi. Falta um. Oh, meu Deus do céu. Calma. Não acertou? Pronto. Agora eu posso atirar só nele. Vamos lá, onde está o Neon? Deixa eu sair daqui que ele vai atirar em mim. Olé. Acabou. Pronto. Ah, tem mais. Agora são três. Nossa, maluco. Agora são três. Calma aí que agora são três. Um. Dois. Três. Pronto. 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 Não. 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 Por que que não tá indo no tubão aí? Isso, vamos lá. Ih, não tem mais neon, rapaz. Não tem mais neon em lugar nenhum. Acho que merda. Ai. Ai, se eu... Não, não era pra fazer isso. Tá, deixa eu pensar. O que que eu vou fazer aqui? Calma aí. Porque não tem mais neon pra pegar em... Deixa eu só confirmar se não tem mais neon em lugar nenhum mesmo. Tem, mano. Tem que ser na porrada mesmo. Ah, tem. Oh, yeah. Vem com o papai. Vem, vem, vem. Faltava mais um também. Nossa, agora é só um monte. Vamos lá. Um, dois, três, 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 três. Oh, meu Deus. Para, 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 para. Pronto, deixa eu ficar aqui na miúda, ó. Hum. Muito bem. Tem mais algum? Tem ali, ó. Foi? Foram todos? Foram todos. Foram todos. Calma, tô indo. Não, não quero fumaça. Eu quero neon, cacete. Cadê o neon? Ali. Não, 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 não. Não, não, não era pra fazer isso. Oh, meu Deus do céu. Dá pra acreditar nisso? Eu só quero me pendurar ali na beiradinha. Só isso que eu quero fazer. Me pendurar ali. Só. Eu só quero me pendurar aqui. Vai, se pendura aqui. Isso. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. 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 E aí Ali agora sai ali ali vai 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 Isso, não Meu deus, não é pra subir. Eu não tenho uma visão boa daqui, calma aí. Ali, um, dois, calma, e três, e quatro, e ali cinco. Tudo certo? Eu vou só drenar agora, calma. E agora detonar o arrombado. Pronto. Acho que eu ganhei um poder novo, né, pelo jeito. Sempre tentei me misturar. Ficar em segundo plano. Desaparecer. Mas os valentões me acharam. Eles sempre acham. Eu só me sentia bem quando tava no Heaven's Hellfire. Naquele jogo eu fazia as regras. Eu invocava anjos pra proteger as vítimas. E demônios pra punir os valentões. Mas o mundo real? Esse... Esse eu não controlava. No início, eu me esforcei muito pra ignorar. Até aquele dia. Quando eles passaram do limite. Quando o DUP chegou, disseram que eu ia pra uma escola nova. Especial. Pra gente como eu. Diferente. Por seis anos, ela me ligou naquelas máquinas. Me fazia chamar eles. E sempre parava antes de me salvar. Aí teve o acidente. Era a minha chance. De finalmente desaparecer mesmo. Onde nunca iam me achar. Me machucar. Mas quando eu vi eles recolhendo mais gente que era... Diferente. Eu sabia o que ela ia fazer com eles. Eu sabia... Que tínhamos que pará-la. Eu não sei. Delsin? É, isso já tá ficando velho. Parecia que era grave. Então eu vim correndo. Você tá legal? É, tô bem. Valeu, cara. Não teria feito sem você. Ah, espera. Já consegui. Falando nisso, cara. Não vai acreditar no que eu consigo fazer agora. Assim que eu... Descobri o que eu posso fazer. O importante é que você tirou o sequestrador da rua. Ô, ô, mano. Sequestrador não. Ele tá mais pra... Resgate. Delsin, escuta aqui. Ele pegou condutores suspeitos no meio da rua. É? Contra a vontade. Isso é sequestro. Certo. Não sai daqui. Primeiro, obrigado por dizer condutores. E segundo, porque tá sendo um imbecil. Olha... Tá bem. Vamos chegar a um acordo. Mas nós dois sabemos que é melhor pra todos se ele for preso. Redimir, lógico. Tô com o karma do bem. Espera um pouquinho aqui. Posso falar com você? Achei que você seguia a lei e não prendia as pessoas sem todo o protocolo. Ei, normalmente é o que eu faço. Então é só jogar tudo pela janela quando é conveniente pra você. É isso mesmo? Bota uma peruca vermelha, uma capa de chuva e vamos chamar você de Agostini. Talvez no dia das bruxas. Legal. Então... O jogador aí e eu vamos ter uma conversinha de condutor pra condutor. Sem a presença de normais. Certo. Se precisar de mim, vou tá aqui fora, ok? Obrigado por toda a ajuda. Eu não teria feito sem você. Ah, espera. Eu já consegui. Não sei se já não foi passado da primeira vez. O que é? O que é? Você, eu, dois condutores, caímos na cidade, me mostram um dos truques novos de vídeo. Eu mostro como chegar na mulherada, talvez resgatar nossos irmãos marcados. Acho que não. Eu me sinto mais seguro aqui. Qual é, cara? Se ficar aqui pra sempre jogando anjos e demônios, nunca vai pegar ninguém. Olha, cara. A vida é sua. Mas tem um jeito de viver lá fora no mundo real. Temos que fazer acontecer. Vê se pensar nisso. E me avisa, ok? É. É não, que eu já tinha ganho isso. Muito bem. Missão concluída. Oh, yeah, baby. Mission accomplished. Hora de conferir o novo arsenal. E com isso acho que nós vamos parar aqui, né? Novo arsenal? Como assim? Eu tô com poder novo? Ah, eu tô com poder novo? Não foi o melhor começo. Porra, rapaz. Calma aí, eu tô com poder novo. Ah, porra. Será que eu posso... O mesmo poder aqui eu posso... Sobrar? Mas... Não, mas eu vou... Não, calma, 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 calma. Eu te mandei um novo núcleo de... Red, cara, eu preciso de você. Eu... Meus poderes já eram. Nenhuma novidade do Eugene, nem nada das coisas velhas. Quê? Olha, fica onde tá. Eu tô chegando. Não, não. Aqui é muito aberto. O GPS disse que tem um B com algumas quadras daqui. Entendi. Eu te vejo lá. Ah, muito bem. Muito bem. Eu tô sem poder, é isso? Sem poder nenhum. Sem porra nenhuma. Nada. Zero. Tá. Ok, encontre com o Red. Só que isso eu vou fazer no próximo vídeo. Provavelmente eu tô com um poder novo mesmo. Ó, porque tá vendo que até o cursor mudou. Agora ele é quadrado. Creio que eu esteja mesmo com um poder novo. Deixa eu só salvar esse ser humano aqui, ó. Da desgraça. Alheia. Ah, não posso salvar mais? Ah... Por que que eu não posso salvar mais? Ué? Tá bom, né? Então, fazer o quê? Beleza. Vou parar esse vídeo aqui. Uou! Vamos ver com quantos porcento do jogo eu já tô. Ah, deixa eu ver se tem que comprar poder novo. Peraí. Será que tem? Porque tem o Neon. Cadê? Neon. Fumaça. Ah... Não. E vídeo. Ah, poder do vídeo, rapaz. É um poder novo mesmo. Poder novo mesmo, compadre. Mesmo. É isso aí, ó. Já vou comprar aqui, ó. Mantenha pressionado o botão do touchpad para drenar televisões, telas de computador e qualquer outra fonte de vídeo. Ah, então já aumenta. Já aumenta. Já aumenta. Já aumenta. Já aumenta. E já aumenta que eu tenho um monte de estilhaço. E esse aqui? O que que é? É... Draene de fontes de vídeo na metade do tempo. Pode vir. O resto tá bloqueado ainda. Uia! Tem coisa pra caralho pra comprar, moleque! Cacete! Tem coisa pra porra pra comprar. O poder do vídeo. É isso aí. Isso aí. Então, beleza. Tá aí. Poder novo. Maneirão. Deixa eu só ver aqui. Não, não. Calma. Eu ia ver aqui, ó. Quantos porcento salvar jogo. Já tô com 80%. Nossa, mano. Coisa bagarai. Coisa bagarai. Beleza. Vou terminar esse vídeo aqui, pessoal. Obrigado por ter assistido. De verdade, gostou? Não esquece, por favor, de curtir, mas principalmente de se inscrever no canal, ok? Não gostou? Críticas construtivas serão bem-vindas. A gente se vê no próximo vídeo, como sempre. Valeu, valeu demais e falou!